Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom sábado pra todos nós e cara, eu confesso que eu tô gostando tanto, mas eu tô gostando tanto de fazer esse quadro novo aqui do canal, que é o Tá Ligado, que vai ter até no sábado, costuma ser dia de fome, mas vamos fazer, e hoje o dono do quadro vai ser o menino Big Nick, o Nicão, porque vem sendo alvo de algumas polêmicas na internet, há algumas discussões que eu acho que são muito válidas também, e vamos começar por uma discussão que eu acho que é muito legal, porque com a possibilidade viva aí do Atlético ser bicampeão da Sul-Americana, não tô falando que é provável, não tô cantando vitória antes, a gente precisa ainda passar do Peró, vai ser um jogo extremamente difícil, não quero inventar moda não, mas cara, falta um empate, até mesmo uma derrota, né? Pelo fato de ter gol fora de casa o Atlético pode perder ainda por um gol e pode ganhar lá na final, né? A final é inegociável, tem que ganhar, mas muita gente tá debatendo o Nicão, que pode ser campeão da Copa do Brasil de 2019, sendo um cara muito importante, pode ser um cara campeão da Sul-Americana de 2018, e da Sul-Americana de 2021, além dos Paranaenses, além de uma história muito longa, são muitos anos com a camisa do Atlético, então acho que o Santos também entra nessa discussão, entra nesse debate, são dois jogadores muito grandes, mas o vídeo é mais voltado ao Nicão. Mas a discussão é o seguinte, com todos esses títulos, com toda essa representatividade, com toda essa história, o Nicão é um personagem que foi protagonista em grandes momentos, gol em semifinal de Copa Sul-Americana no Maracanã, gol em semifinal de Copa do Brasil contra o Grêmio, talvez uma das grandes viradas da história do Atlético, sabe? São momentos assim que o torcedor nunca vai esquecer, e o Nicão tava lá, o Nicão tava presente. Então, levando em consideração, um passado muito vencedor, um presente que pode continuar sendo vencedor, e a iminente saída dele no final da temporada, o Nicão faz esse The Last Dance com a camisa do Atlético, em que nível? Ele pode ser comparado a Cicupira, ele pode ser comparado a Bruno Guimarães, Alex Mineiro? O Nicão tá entre os cinco maiores ídolos do Clube Atlético Paranaense? Ídolo eu não vou falar, porque ídolo eu acho que acaba sendo algo muito pessoal, sabe? Cada um tem seu ídolo, cada um tem seu ranking, cada um tem sua avaliação, mas eu acho que um dos cinco maiores jogadores, a discussão é possível e a discussão é super válida, sabe? O Nicão é um personagem que se superou muito pra chegar aonde chegou, e são sete anos de futebol paranaense, sete anos de Atlético, e impossível não falar que a história do cara é magnífica. Mas mesmo assim, o Nicão é alvo de outras discussões que aí eu já não acho que são tão válidas, né? Aí eu acho que vai mais pro lado do absurdo mesmo, infelizmente, existem alguns torcedores que eles querem ver pêlo em ovo de uma maneira que não existe, sabe? O Nicão, cara, comemorou o gol do Zé Ivaldo contra o Santos, de uma maneira um pouquinho mais discreta, um pouquinho mais discreta. Cara, quantidade de gente que falou, o Nicão não tá com a cabeça no Atlético, o Nicão é mercenário. Rapaziada, se vocês soubessem quanto o Nicão ganha em relação a outros jogadores que são muito piores que ele, mas muito piores mesmo, sabe? O Nicão, ele tem razão de se sentir desvalorizado. Óbvio que eu acho que essa conversa, ela poderia estar em outro estágio se o Nicão tivesse mais aberto nos últimos meses a aceitar a proposta de renovação do Atlético. Mas o Nicão é um cara que ganha menos que, porra, alguns jogadores do Vasco, sabe? O Sr. Martins Gabriel é impressionante, mas é por aí, é por aí. Nem no Atlético ele é um dos maiores de salário. Então esse pensamento do Nicão, ele não tá errado. O Nicão não é um cara valorizado, mas nunca deixou de correr. Nunca deixou de honrar a camisa. As declarações do Thiago Nunes que falam quando o Nicão tem qualquer tipo de especulação, ele fica mais disperso, são super naturais, cara. São super naturais, tá ligado? Mas super naturais mesmo. Um jogador que tem a possibilidade de mudar de país, de ir pra outro, porra, lugar. Não é que ele não goste de estar no Atlético, mas isso bagunça a cabeça de qualquer um. Eu tô com uma situação aqui de perigo que às vezes eu fico meio aéreo, sabe? Então é uma discussão que eu acho que não tem fundamento nenhum você questionar como o Nicão é comprometido com essa camisa. O Nicão, contra o Cascavel, por exemplo, um exemplo mais recente, em alguns momentos tava duelando com 4, 5, 6 jogadores. Quando a gente via a postura do time extremamente aquém, quem a gente vê puto em campo? Ou quem a gente via puto em campo? Era o Nicão. Contra o Pearal agora, quem tava cobrando os companheiros? Era o Nicão, sabe? Então eu acho, pelo fato do Nicão já ter pré-decidido que essa sua trajetória no Atlético está perto do fim, e a tendência é que ele não renove, mas repito, tendência, se cria muita história. Então vamos muito mais partir pra discussão boa, pra discussão, porra, alegre, tá ligado? Em relação ao tamanho do Nicão na nossa história que é muito grande e pode ficar ainda maior, é o que esse tipo de discussão boba, especulando que o cara não tá comprometido. Esse grupo por inteiro não falta comprometimento, tá ligado? E dentro desse cenário que a gente fala de um jogador que é muito grande, um jogador que pode ficar maior, eu acho legal a gente discutir também o papel do Nicão dentro de campo. O Nicão dentro de campo é o personagem que talvez seja o jogador que mais lidera estatísticas ofensivas do Atlético, porque é o cara que não deixa de tentar em nenhum momento. Às vezes até irrita a insistência do Nicão em várias circunstâncias. O Nicão é um cara que chuta muito, o Nicão é um cara que tenta muitas enfiadas de bola, sabe? Às vezes a gente fala, calma Nicão, porra, pensa mais, mas falta de tentativa nunca existiu. Porque ele é um cara que naturalmente vai receber mais a bola. Quando você tem um craque do time, é natural que a bola passe mais por ele. E pô, hoje o Nicão é o craque do time? Não sei se é o craque, mas eu acho que dá pra chamar de uma referência técnica. Se você olha pro time do Atlético, até a galera que gosta de brincar que o Atlético é clube fantasma, que o Atlético é isso, que o Atlético é aquilo, um dos jogadores que eles mais conhecem é o Nicão. Porque, cara, é um cara com uma história, é um cara com uma trajetória muito grande com a camisa do Atlético. Não dá pra gente falar do Nicão e não falar de tudo que ele passou com a gente, assim. Eu sempre falo isso, é sempre muito importante perceber quem tá na trincheira com a gente antes de fazer qualquer avaliação. Porque quando tá na trincheira, é o cara que já viveu um momento bom, é o cara que já viveu um momento ruim, mas era o cara que tava sempre disposto a lutar por você. Sabe? Então... É legal a gente falar de passado, é legal a gente falar de presente, é legal a gente pensar num futuro onde o Nicão vai ser eternizado na memória dos torcedores do Atlético. Sabe? Vai ser eternizado. O torcedor mais novo hoje, que tem meses, num futuro ele vai perguntar, e o Nicão? Sabe? Ele vai perguntar, pai, esse cara jogou isso tudo mesmo que falam? E você aí, que tem um filho atleticano, que enfim, tá gerando mais um torcedor feliz no mundo, tu vai falar, pô, jogava pra caralho, jogava pra caralho. Então a gente tá num momento da temporada muito significativo, né? A gente tá num momento da temporada que é extremamente relevante a gente olhar pra uma semifinal de Sul-Americana, pra gente olhar pra uma semifinal de Copa do Brasil e perceber que a gente vai precisar do apoio de jogadores como o Nicão, jogadores como o Santos. A gente tá falando de ídolos, rapaziada. A gente tá falando de jogadores muito grandes. Jogadores com uma história muito bonita. Sabe? Então no final das contas, não adianta a gente achar que a gente vai ganhar só pelo peso da camisa. A gente vai ganhar por merecimento, por trabalho, mas por qualidade dos nossos jogadores. E hoje, se tem um personagem que é capaz de nos oferecer qualidade, junto de um Teran, junto de um Abner, junto de um Marcinho, que eu vou botar o Bissoli na lista, que eu acho que são os cinco jogadores mais talentosos hoje do time titular do Atlético, você tem o Nicão, sabe? Então, cara, fazendo esse vídeo mesmo pra exaltar o jogador que é, a gente vai sentir muita falta do Nicão se realmente essa saída for consolidada. A gente vai sentir muita falta mesmo, não vai ser pouco não. Vai ser gigantesco a quantidade de saudade que a gente vai sentir desse jogador. E eu tô aqui pra, porra, elevar a moral do cara e tentar, com a pouca influência que eu tenho, tirar discussões estúpidas da boca da torcida, sabe? A torcida do Atlético, ela precisa entender que os jogadores estão do lado dela. Os jogadores não são inimigos. Quando a gente fala que um Petralha não tá do lado da torcida, eu até concordo. Mas o Nicão não acho que tenha algum sentido esse tipo de expectativa pouco elaborada, assim, sabe? A expectativa do Nicão é que ele entre campo, faça o melhor dele. E se ele não achar que é válido renovar o contrato, vai ser uma pena. Mas isso em nenhum momento significa ingratidão, muito pelo contrário. Significa que ele acha que ele cumpriu o papel dele. Se ele não tivesse ganhado nenhum título, ele não teria essa sensação. Se ele não tivesse levantado nenhuma taça, não tivesse sido importante em nenhum momento, ele jamais teria falando que o papel dele já foi cumprido. Ele só fez tudo o que fez pra chegar nesse momento e botar a cabeça no travesseiro da maneira mais suave possível pra relaxar e falar. Eu sou um ídolo de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. E o Junicão pode falar isso.